Fila Float Prime, o primo mais barato do Float Elite. Oi, eu sou Rodrigo Machado e hoje eu vou fazer o review do Fila Float Prime, o último modelo lançado em 2022 com essa nova entressola chamada Float Plus, que tem feito muito sucesso na linha da fila, que agora tem o Float Maxi, que é o tênis de mais alto amortecimento. Logo abaixo dele a gente tem o Float Elite e o último da fila é o Float Prime, o modelo mais acessível da família. Mas será que ele é um bom tênis de corrida? Logo, logo eu te conto. Então começando pelo cabedal, assim como no Float Elite, a gente vai ter aqui um knit, então um dos tênis mais acessíveis do mercado, que vai ter um acabamento em knit, sem nenhum tipo de costuras, é uma camada única, que dá bastante resistência e também boa ventilação para esse tênis. Mas diferentemente do Float Elite, aqui a gente vai ter uma língua destacada, então no estilo mais tradicional. O sistema de amarração é bem completinho, vai ter seis furos e não vai ter o furo extra, porque aqui no último furo a gente tem um atacador aqui, então uma alcinha aqui para fazer a fixação. A única coisa que eu não gostei desse sistema de amarração é que o cadarço é um pouquinho curto, achei que ele precisaria ter pelo menos ali uns dois centímetros a mais de cadarço, ajudaria bastante a dar uma amarração um pouco melhor. A língua, como eu falei, ela é destacada e ela vai ter um passador central para fazer a fixação dela usando o cadarço. Ela tem quase nada de preenchimento de espuma, assim como o colar, que vai ter esse acabamento no estilo meia, que dá um visual bem interessante para o tênis e não chega a atrapalhar, não chega a gerar nenhum tipo de incômodo. Ah, e ele também vai ter uma alcinha aqui para facilitar o calce, além de dar um visual bem bacana para o tênis. O contraforte dele vai ter uma peça plástica interna, que no entanto é relativamente flexível e baixa, então não vai gerar incômodo para o pessoal que de repente tem o Achilles mais sensível. O acabamento interno é bem agradável, vai ter uma boa forração e a palmilha é a mesma usada em todos os tênis de corrida da fila. A forma do Float Prime, assim como no Float Elite, eu achei um pouquinho justa, quando comparada com os outros tênis da fila. Eu peguei o número casual, que é o que eu estou acostumado a usar na marca, e achei que ficou um pouquinho apertado. Acho que eu precisaria pegar então o número maior do que o meu tamanho casual e é o que eu recomendo para você. Então se você não tem nenhum tênis de corrida da fila, sugiro a você comprar um número maior do que o seu tamanho casual, ou então se você já tem algum tênis da fila, compre um número maior, que eu acho que você vai ter um ajuste um pouco melhor. Para, 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 Rodrigo, você não falou dos detalhes refletivos, o Float Prime tem ou não tem? Bom, assim como o Float Elite, aqui no logo da fila a gente vai ter uma película com brilho holográfico. É bem bonito, imita uma asa de borboleta, então dá um charme bem interessante, é um detalhe visual bem destacado. No entanto, o brilho refletido não é tão forte assim, então não consideraria ele um recurso de segurança, apenas um detalhe estético. Um charminho, vai. E na entressola do Float Prime, claro, nós temos aqui o Float Plus, que é uma nova espuma criada pela fila, muito mais leve e muito mais responsiva do que a gente tinha no antigo Float, tanto que ela está equipando esses modelos mais leves e voltados para a velocidade. Tanto no Float Prime, quanto no Float Elite, teremos a mesma espuma, que vai ter uma dureza em torno de 35 short. Ah, lembrando que abaixo de 40 já são considerados materiais mais macios. E a altura de entressola também vai ser a mesma do Float Elite, 22 milímetros de altura no antepé e 30 milímetros de altura no calcanhar, resultando num drop de 8 milímetros. E justamente por ser um tênis relativamente baixo, o nível de amortecimento do Float Prime, assim como no Float Elite, não vai ser dos mais elevados. Enquanto a gente tem lá no Float Max uma altura de entressola beirando os 40 milímetros, aqui a gente vai ter apenas 30. Então o nível geral de amortecimento, na nossa escala que vai até 6, é apenas uma nota 3. O Float Prime não vai contar com nenhum tipo de placa plástica, nenhum tipo de recurso a mais dentro da entressola. E por isso mesmo o nível de flexibilidade vai ser bem grande. Na nossa escala de flexibilidade vai ser uma nota máxima, assim como já tínhamos no Float Elite. E no solado temos uma ampla cobertura de borracha Evergrip, a mesma usada em toda a linha de corrida da Fila, que aqui vai ter uma camada bem generosa, viu? Então o sistema de tração, além de segurar muito bem, tanto em piso seco quanto em piso molhado, também vai ter uma alta durabilidade. É daquele tipo de solado que ultrapassa facilmente os 600 quilômetros, e dá pra ir até além se você cuidar bem dele. Ah, e claro, faltou pesar o Fila Float Prime, então vamos pegar aqui a nossa amiga balança. O Fila Float Prime tá pesando 223 gramas no tamanho 39 masculino, portanto ele já vai ser aqueles tênis mais levinhos, interessantes pro pessoal que gosta de um tênis bem rápido e voltado pra velocidade. E essa vai ser a minha principal indicação pro uso desse tênis. Ele vai ser um tênis excelente pra aquele dia de treino, de tiro, onde você quer um calçado mais leve e com uma batida mais responsiva, então uma resposta imediata. Não vai ser um calçado muito bacana pra quem quer um tênis bem macio pra fazer suas rodagens, seus treinos mais longos. Aí nesse caso a indicação seria mesmo o Float Maxi. Então dependendo do seu perfil de utilização, ele pode acabar se tornando um calçado mais ou menos versátil. Se você gosta de um tênis um pouquinho mais leve, com uma batida um pouquinho mais seca, ele pode servir pra uma grande variedade de treinos. Agora se você gosta de tênis bem macio, se você gosta de bastante conforto, ele vai ficar reservado apenas pros treinos de velocidade. Então dependendo aí das suas características, das suas preferências pessoais, ele pode se tornar um calçado mais ou menos versátil. Bom, e além dos treinos de tiro, eu gostei bastante de usar o Float Prime no meu uso casual. É um tênis que tem um visual bem bacana, combina com bastante coisa. E também nos meus treinos de academia. Como ele tem a base mais larga, ele dá uma ótima estabilidade, dando então, facilitando os treinos, onde você vai precisar fazer exercícios que envolvam equilíbrio. Então é um calçado versátil, considerando todos esses pontos. Então uso na corrida, para treinos de velocidade, academia e também uso casual. E outro ponto positivo, é o preço. Recapitulando pra vocês, o Fila Float Max, que é o modelo de amortecimento, foi lançado por R$ 799,99. Depois veio o Float Elite por R$ 699,99. Eu sei, ainda está caro para a maioria das pessoas. Só que o Float Prime foi lançado por R$ 499,99. Portanto, 200 pila mais barato do que o seu irmão mais rico. Mas tem muita gente comprando esse modelo por menos de R$ 400,00. Onde? 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 Lá no nosso grupo do Telegram, horas. Nós já estamos com mais de 190 mil pessoas acompanhando as melhores promoções de tênis, acessórios e vestuário para corrida. Então, se você quer economizar na compra do seu próximo tênis, sugiro que tu te inscreva lá, acessando tennissair.com.br. É totalmente de graça e você vai acompanhar as melhores promoções em tempo real. Mas me diga aí, o que vocês acharam do Float Prime? Teriam esse modelo? Ou o Float Elite? Me diga aí nos comentários. Eu estou bem curioso para saber a opinião de vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para a corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valorizada. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma